Depois você me conta. Que menina comportada, já abriu o bocão e fechou o olhinho. Oi, pessoal! Tudo bem? Nós começamos nossas férias. Primeiro dia oficial de férias como, Helena? Cirurgia. Praticamente uma cirurgia, né, gente? A gente tratou por alguns anos um dentinho da Helena que era quebrado até a raiz, mas agora... Esse. Mas agora não tem jeito. A Heleninha vai tirar ele, mas vai dar tudo certo. Mas aí eu vou ter que passar um. Isso mesmo! A Helena vai usar aquele óxido nitroso e isso acalma a criança, ajuda muito, 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 muito. Assim, não tira a dor, não faz nada. E o dedo é do dedo. É isso do dedo, né, Helena? Justinho. Ele não tira a dor, mas ele acalma a criança e faz com que a criança coopere com o procedimento. Então facilita, né? Ajuda muito. É quase como se tirasse a dor. Como é que é esse elevador, Helena? É porque a gente tem que aplicar um... Aperta aqui fora, né? Daí aparece a letra. Aparece a letra e a gente entra no elevador que a gente aperta o número. E aqui dentro do elevador, ó, não tem número nenhum. Ah, que legal! Olha isso. Olha quem tá chegando de novo. O bom filho, a casa torna. Não do jeito que esperávamos, né, Helena? Eu tava com saudade de você. Olá, doutora Marjorie. Tá toda de barba pra te ver, Helena? Que você gosta. Olha lá. Oi! Não dá oi, doutora Marjorie. Vamos escolher um desenho, Helena? Sim? A Helena vai escolher desenho, né, Helena? Muito bom. A Helena já vinha pedindo e dizendo que tinha desenho. Ela só queria arrancar o dedo se tivesse o desenho, né, Helena? Não importa nada, né, Helena? Pode tirar até todo se quiser, né? Meu Deus! Se tiver desenho, né, filha? Gente, olha que lindo que tá o consultório da doutora Marjorie. Mudou muito. Faz um ano que a gente não vem. E olha só aqui, ó. O dentinho da Helena é esse aqui, ó, que a gente vai ter que tirar. Esse aqui. Ai, não consigo mostrar. Esse aqui. Mas é isso, né, gente? Olha, tá lindo demais o consultório. Aqui na próxima visita vai mudar, mas a Helena vai ter também aparelho. A gente vai aumentar o consultório. Ah, é? Vai ter aparelho, né? E logo, logo a Helena precisa pôr aparelho, né, Helena? A Helena usava, mas aí perdeu o aparelho. Aí pegou de novo. Aí ela usava. Aí os dentes caem tudo. Sobrou só um, né, Helena? Agora não precisa ter aparelho, né, filha? Por enquanto. Vamos esperar nossos dentes aí. Qual cheirinho você vai querer colocar? Olha aqui. Essa é novidade. De chicletes, perfume de princesa ou de morango? Morango. Morango. Então vamos colocar. Que linda. Júlio, agora tem cheirinho especial. Como assim? Olha lá. Ela vai escolher o cheirinho de morango. Ah, não acredito. Você vai me contar se dá pra sentir o cheirinho, Helena. Que legal. Legal, né? Vai inovando, né, filha? Olha lá, coloca lá dentro. Que a gente coloca no nariz e você respira e solta pelo nariz. Bem calminha pelo nariz. Vamos colocar então pra você sentir o cheirinho gostoso de morango? Me conta se tem cheirinho mesmo, Helena. Eu quero ver. Encoste a sua cabecinha, Helena, aqui atrás. Bem calçadinha, relaxada. Pensa nos coelhinhos. Tem cheirinho bom, Helena? É muito bom? Ela tá sentindo o cheirinho de morango. Sim. Que delícia, filha. Pensa nos coelhinhos. Pensa na piscina que você vai nadar com os dias. Nas férias. O Papai Noel tá chegando. O Gabriel e a Kuki fazendo bagunça. Não, não, não. Pensa nisso não, filha. O Gabriel e a Kuki fazendo bagunça. Não, não. Pensa nisso não, filha. E aí, Helena? É bem tranquilo, né, filha? Por enquanto ainda, depois solta, tem o oxigênio e o outro gás é o... O oxido nitroso. É o nitroso mesmo, é uma mistura, né? Que é o que faz o efeito da sedação, né? Deixar a criança mais tranquila e relaxada. E os pais também. Dá pra dar um cheirinho pra nós, não? Você vai achar que você vai sentir que tá dando nas nuvens, Helena. Tá começando a voar, você vai ver. Você vai contar pra mamãe o que você tá sentindo, combinado? Tá bom? Ó, agora começou. Ele fica dois minutos só o oxigênio e agora começa a colocar de pouquinho em pouquinho o óxido nitroso até ela ficar zen. Hã? E o cheirinho é muito bom, Helena? É diferente da outra vez? Você prefere com cheirinho ou sem? Com? Com? Tá foinha? Daqui a pouco a Helena vai tá correndo com os unicórnios nas nuvens. E tomar sorvete. Ela tá ansiosa por almoçar sorvete. Essa é a melhor parte, né, Helena? Prontinho. Agora já tá tipo 50 e 50. Aí é como se fosse a... Vou sentar a gente se dançar. Vou segurar aqui só pra não sair do seu nariz, tá bom? Tá tudo bem aí, Helena? Tá com sono, filha? Tá? Ela tá com soninho. Eu voando com o unicórnio. Voando com o unicórnio? O pezinho tá sentindo o pezinho? Tá? Você tá na nuvem voando com o unicórnio. E ó, toda vez que ela respira, a gente consegue acompanhar por aqui, ó. Ela respirando. A gente vai tratar primeiro um dentinho do lado. Eram dois dentes. Um deles quebrou muito perto da raiz. Tinha um outro colado nele. E esse do lado colado, como a gente não conseguia fazer a higienização completa, ele deu uma carezinha no do lado. Então, a doutora Marta, ele vai limpar o do lado pra depois extrair o que realmente não tem mais jeito. Até que tá relaxante. Até que tá relaxante? Que delícia, né? Vindo dentista relaxante assim. Hã? É porque eu não tinha me acalmado tanto naquela minha primeira vez. Eu tava meio que... Eu não tava voando com o unicórnio naquela primeira vez. Eu tava... Tá, tá. Tá lá. Muito bem. Isso aí, Helena. Tô na narizinha. Parece que um negócio... Tá acertada mesmo. A Helena, ela é muito falante, né? Mas... Ai, Helena. Queria dela. Linda a boneca. Olha a bolinha que gira, que faz. Late, Helena. É. É aquele negocinho que relaxa o dente. Eu lembrei. É um anestésico local. Que tem gosto de quê? É morango. Ai, que delícia. Eu sei o gosto do morango. Você sabe? E o gosto do morango é gostoso? Sim. Então, fecha um pouquinho e respira sempre pelo nariz, né? Uhum. Tem que encher a bolsinha ali do lado. Tá indo super bem, Helena. Quando eu pino essas gotinhas de água, eu sempre peço pras crianças fecharem um pouco o olho, porque às vezes pode espirrar e daí arde o olho. Eu tô de óculos, eu tô protegida. Tá bom? Você abre um bocão. Eu vou pinhando as gotinhas em volta do seu dente. Quando eu passo essa gotinha, Helena, às vezes ela é um pouco ardidinha no começo, tá? Mas é bem rápido. Logo já termino. Combinado? Você abre o bocão e deixa eu passar pra deixar o seu dente bem relaxado. Tá bom? É tipo de morango. O gostinho de morango. Será que vai ser gostinho de morango? Depois você me conta. Que menina comportada. Já abriu o bocão e fechou o olhinho. Que princesa. Helena, então, ó. Lembra que no começo é um pouco ardidinho. Mas é bem rápido, eu prometo pra você. Abre o bocão. Cadê o bocão e fecha o olhinho? Foi, acabou bem, querida. É só a gotinha. Tá pingando a gotinha. Você tá sentindo a gotinha de aguinha? Tá? Sim, né? Então, respira pelo nariz. Fica bem tranquila que eu prometo que eu já termino essa parte. Tá bom, querida? É só a gotinha. Você tá sentindo a gotinha? Tá? Abre o bocão. A gente tá bem orgulhosa de você, hein? Helena, você tá de muito parada. Bem, minha princesa maravilhosa. Quase terminou. Abre o bocão. Cadê o bocão? Eu vou pingando essas gotinhas devagar, pra não incomodar muito, tá? Tem gotinha de morango? Será essa, Helena? Hã? Não. Não tem gotinha de morango essa? Aguinha pra enxaguar, Helena. Acabou as gotinhas, Helena? Hã? Acabou? Sim? Você foi nota um milhão, hein, Helena? Tudo bem, brincando? É, eu já senti nesse dente. É, lembra que eu te falei que o dente ia ficar super relaxado. Ele tá dormindo. Hã? Tudo bem? Parece que tá enxado. É a sensação, né? É assim mesmo, depois volta tudo ao normal. Tá bom, querida? Você só vai ver o resultado depois que a mamãe te mostrar o vídeo. Né, Helena? Hã? Ai, que linda. Tá tranquila, Helena? Não tá sentindo nada, né, filha? Tá. Que legal, meu amor. Muito bem. Gente, sério, o óxido nitroso é tudo de bom. É vida. Tá fazendo bem uns pouquinhos, tá, Helena? Tá sentindo mexer o dente, Helena? Tá sentindo a pressãozinha já no dente? É, né? É normal, tá, querida? Tá bem molinho. Tá bem mole, Helena? Meu Deus. Tá bem molinho. Do jeito que tá o teu dente da frente, que vai cair logo, logo. Respira pelo narizinho. Já. Tirou. Oi. Já temos janelinha. Ai, que linda. Olha lá. Helena, bate aqui, filha. Corajosa. 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 Olha lá. O dentão, gente. Nossa, que dentão. Foi lá, Helena. Foi, né? Parabéns, Helena. Nota um milhão, filha. Olha o tamanho desse dentão. Gente, olha o tamanho da raiz. Helena. Helena, você tirou nota tipo um milhão. Grande seu dente? Olha o tamanho. Na verdade, esse preto todo era que tinha o... É o cariostático. É. Lembra que a gente passou, Helena, aquele... Era um remedinho pra bloquear. Por isso que tá super preto, não é cari assim. Não, Deus é livre. Parece, mas não é, meu amor. Grande esse dente, né? O dente da Helena que saiu parece aqui, ó. Só que não é esse, Júlio. Olha aqui qual que é. Eu quero saber. Era esse. E a Laura que não me enchei. Vamos ver o seu dentão. Fada do dente que lute, né? Tem três dentes a ver. E esse aqui vale por dois. Como é que você foi? Nota mil, Helena. Depois eu vou ter que te mostrar o vídeo. Filha, inacreditável. Olha onde você tá. Volta pra cima, senhora. Tá escorregando aí. Agora vai fazer limpeza. Olha lá. Tá um buracão lá. Nossa, que buracão bonito. Tô fazendo cócega aí, Helena. Hã? Tá bem mais nada, né? Tá fazendo limpeza agora. Já tirou o dentão. Vamos levar o dente pra fada do dente. E depois que a gente sai daqui, nós vamos fazer o quê? Comprar o quê? Sor? Ué. Ué. Que delícia. O flúor vai ser de uva, né, Helena? Vai ser de uva também? Sim. Olha só que legal esse flúor aqui da doutora Marjorie. É tipo uma espuminha. É um flúor próprio pra criança. Isso mesmo. Que daí não tem problema. Não tem muito, né? Não é muito concentrado. E olha só. E não tem problema dela engolir. Se engolir um pouquinho. Né, menina? Olha lá. E tem gostinho de uva. Hum, que delícia. É uma espuminha, né, Helena? Ela fica assim paradinha. Olha lá. Olha aqui, Helena. Seu dente tá marido, Helena. Olha lá. Vai ganhar um potinho pra pôr o dente. Cadê o dentão da Helena pra gente guardar? Vai caber dentro, doutora? Nossa, será que vai caber? Vamos colocar isso. Quase que não cabe, hein, Helena? Nossa. Boneca linda. Helena, e você lembra que quando veio na dentista e anota 10, ganha a lembrancinha da gaveta, né? E você foi super bem. E você lembra de a gaveta, Helena? E eu ouvi dizer que tinha mais uma coisa que eu queria, hein? Eu ouvi que tinha geladinho também. Olha o que tem na gaveta, meu Deus. Jogo da memória. Agora vai aqui. Olha, tem adesivo. Olha esse aqui, Helena. Ai, que linda esse de cereja, filha. Deixa eu ver no seu dedinho. Vamos pôr. Tá ardendo um pouquinho, é por causa que passou o flúor e tá abertinho. Ai, Helena. Deixa eu ver. Que coisa mais linda. Você quer ele mesmo ou quer uma coisinha? Tem pulseira também, mas eu acho que pulseira você faz pra combinar depois uma pulseirinha pra combinar. Aham. Sim? Esse você vai escolher? Que lindo anel de cereja. Pronto. Escolhido? Escolhido. Helena, vamos colocar um fiozinho aqui, ó, que você pode pôr até... Vira um colar. E olha que lindo, o barbante é colorido. Pronto. Pronto. Como é que fala pra doutora Marjorie? Muito obrigada. Até a próxima. E se Deus quiser. O que eu combinei com você é que depois que terminasse ia ter o geladinho. Meu Deus, ainda tem geladinho. Olha lá. Olha lá. Qual sabor você gosta, Helena? Qual você quer? Qual você quer, Helena? Morango. É. Morango. 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 Nossa, é moranguinho. Missão cumprida da cirurgia. Com sucesso, gente. Meu Deus, sério. Eu nem acreditei. Quando a doutora Marjorie, eu percebi, né, que ela já tava no momento de arrancar e a Helena tava super quietinha. Ela já tinha amolecido bem e daí arrancou. E agora nós vamos fazer... Ela tava voando com os unicórnios, né, filha? Tava voando com os unicórnios e falando, tá igual uma maritaca. Helena, tava muito engraçado. Filha, você tava falando um monte. Agora nós viemos aqui no mercado comprar sorvete. Porque hoje, Helena, é dia do sorvete dela também, né, Helena? Oi, que coisa. E ela tá segurando o que aí? Dentro. Ela vai comer hoje sorvete. Até de noite. Porque como não dá ponto, ele fica aberto. Então não pode comer alimento muito quente porque estimula a sangrar, né? Daí a gente sempre come sorvete quando arrancamos dentes. E é muito bom, né? E você vai escolher de que sabor? Morando. Ela dá um sorriso. Olha, ela tá sorrindo. Olha como é que é o sorriso dela. Helena, olha isso aqui, mamãe. Olha. Oh, meu Deus, tá inchadinha. Ah, meu Deus. Inchadinha. Aqui, ó. Calma aí, vamos ver. Tem mais, ó. Tem de creme, de mor... Tem de unicórnio. Eu quero de unicórnio. Tem da Mônica. Segura aqui. Da Mônica, eu quero que eu não rola da Mônica. Aqui, ó. Morango com chocolate. Olha aqui. Peraí. Sorvete de morango com chocolate. Tá de unicórnio? Tem de unicórnio também. Eu acho que ela é de unicórnio. Papai. Olá. Olha aí. Olha, chiquinha. Ah, sorrisinho. Olha a Laura. Vem, vem, vem. A gente tem que pegar pra Laura. A gente tem que pegar pra Laura, papai. E o Gabriel? Ele não pode. O Gabriel tá dormindo? Não? Olha só, vovó, o tamanho do dente. Porra, meu amor. Dá um sorriso, Helena. Olha lá. Ai, que pecado, meu Deus. Você vai mostrar pras meninas? Vamos lá mostrar, vamos. Achei que o Gabriel tava dormindo. Meninas, olha quem chegou. Olha o tamanho do dente dela, né, Marialice? E eu não chorei nada. Olha aqui. Que grande, né? Eu não chorei nada. Olha o tamanho do dente. Não chorou nada. Olha só onde nós estamos, gente. Chegamos em casa, a gente ia almoçar no fim. Olha só. A gente veio almoçar numa chácara aqui em Curitiba. As meninas estão se divertindo ali. Helena, e o dente? Tinha a mamãe ver. Dá um sorriso. Vamos ver se o sorriso melhorou. Ai, que lindo. O sorriso melhorou. Já tomou sorvete, né, Helena? Sim. Até brincar lá no Inflável brincou. E agora, olha lá, Laura. Olha isso. A gente já come comida quente. Comeu só um pouquinho, mas espera esfriar um pouquinho, né? E era bem macio, era peixinho, né? Peixinho, arroz, banana assada e feijão. Isso mesmo, linda. E suquinho. E suquinho.